Foda-se outra vez, Palandra, já teve mais vinhos. Eita. Vamos lá. Obrigado, eu always sem H. Ai não, os bots trabalham, pensas que vens para aqui e dizem merda e os bots me trabalham? Eu não sei mesmo, o bot não considerou que vai ser na boa. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Não sei. Deitei-me à meia-noite, mano. É por isso mesmo, eu vou trabalhar depois vou ficar acordado a noite toda. Tenho de dormir antes de ir trabalhar. Põe mano, estou a chegar aqui em 3.25 e estava a chegar antes a 4.20. Diferente. Acha que estou a cheitar? Então olha para isto aqui que só vai passar agora. Já passei pela parte do cheit. Então mira, que és este? Oh pal, vou bater uma pb, mano. Estou a bater tudo a primeira. Caramba, este é o melhor tempo que eu consigo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é isso? Não é isso. Não é? É isso aí. É isso aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.